A tradição está de volta, vem aí a trigésima edição do Arraial Zeca Teixeira, de 27 de junho a 1º de julho, são 30 anos de tradição, todas as noites a partir das 20 horas no parlatório Arruda Filho, no centro de Grajaú. Teremos apresentações de quadrilhas caipiras, quadrilhas indígenas, bumba belboi, capoeira, danças regionais, o tradicional concurso regional de quadrilhas e shows com as bandas locais Lapada Quente, Estilo Livre, Cabaré do Brasil e Cheiro do Mará. E no dia 30 de junho, a festa fica por conta da cantora Viviane Brasil, vem aproveitar conosco o melhor São João da região, Zeca Teixeira 2018, você não pode ficar de fora, apoio Governo do Estado, Organização Secretaria Municipal de Cultura, Realização Prefeitura de Grajaú.